Vamos ao Breaking News! O que houve? Que a live sumiu! A live da semana sumiu do YouTube, não tem nem versão reduzida! Então vamos às novidades! Eu falei que a gente ia mudar o nome do perfil e que havia várias novidades, então começamos a falar sobre as novidades. Primeira novidade aí do YouTube! Ativamos o clube VIP do YouTube do Japão Kotsugi. E o que isso significa? Agora vocês podem se tornar membros. Já temos aí a Dani como membro, ela já tá aí com o nome dela, por isso que o nome dela tá verde, por isso que ela tem um samurai na cabeça ali. Na cabeça não, depois do nome dela. É o selinho dela, ela tá aqui ó. Então vocês têm várias possibilidades de selinho, de acordo com o tempo que vocês vão ficar dentro da comunidade. E também emojis personalizados. Na verdade eu vou contar pra vocês tudo o que vocês vão ter ao se tornar membro deste canal. Então criamos o que que é o clube? O clube é um pouco parecido com a comunidade VIP. Na verdade a ideia é migrar a comunidade VIP para o YouTube pra tornar todo o processo mais fácil pra quem gosta de assistir os Terças Samurais e os outros vídeos que a gente faz pra comunidade VIP, beleza? A ideia é facilitar aqui. E também criar uns, como eu posso dizer assim, uns planos ali no meio do caminho, né? Pra quem não fala assim, ai não sei se eu ando pra comunidade VIP ou não. Vamos mostrar aqui coisas novas pra vocês. Bora lá. Então, o que que a gente criou para o clube do YouTube? Primeira coisa, são três possibilidades pra vocês. A primeira coisa é o clã Shimazo. O que que é o clã Shimazo? É o clã da minha família. Tá aí, ó. O camon da minha família é esse aí. E o clã Shimazo é a primeira etapa do clube do YouTube que você pode entrar. Então no clã Shimazo você vai ter direito ao selinho de fidelidade, que é o selinho dos samurais, e vai mudando de cor conforme vocês vão passando mais tempo dentro do clube do YouTube. Vocês podem usar emojis personalizados. A Dani tá aí, ó, usando os mimojis meus. E a gente tá soltando, né? Conforme tiver mais assinantes no clube, a gente pode soltar mais emojis pra vocês usarem durante as lives e comentários, tá? E também, membros do clã Shimazo terão seus nomes citados nas lives, nos vídeos que a gente produzir e vai publicar em breve. e se prepara. Eu falei que eu tava aguardando muito, muito vídeo de viagem. Agora a gente vai começar a soltar tudo isso, tá? Já quem for do clã Nobunaga? Hum, clã Nobunaga! Clã Nobunaga inclui os acessos do clã Shimazo e também acesso antecipado aos vídeos do YouTube. Então, os vídeos que vão ao ar no YouTube, se você for do clã Nobunaga, você vai poder ver antes de todo mundo. Beleza? E depois de um tempo ele vai ser liberado pra todo mundo. Você vai ter acesso ao Terça Samurai sem prazo. Então, passou uma semana, quem não é membro do clube, não tem mais acesso ao Terça Samurai, nem a versão reduzida. E quem é do clã Nobunaga vai ter, tá? E vocês também vão ter direito ao Cinto Japão. Então, Cinto Japão são vídeos... Quem aí nunca entrou no YouTube e entrou nesses vídeos de andando por? E é aquele vídeo andando por algum lugar do Japão. Exatamente, é isso. É Cinto Japão. Então, nosso Cinto Japão vai ser sobre destinos do Japão. Vídeos sem narração, só pra vocês sentirem como é estar nessa atração do Japão, beleza? Então, tipo, imagina você andando lá no Yoyogi Park. Aí eu tô lá, Augusto tá lá gravando, né? E vocês vão poder ver as cenas andando mesmo. Ter a noção de tempo, como é que faz, como é que é quando você chega. Vocês vão conseguir visualizar, né? Por vídeo, tudo isso. E o clã Tokugawa... O clã Tokugawa vai ter acesso a tudo isso que o clã Shimazo e o Nobunaga tem. E também aos bate-papos com especialistas. A tour virtual pelo Japão. E qual é a diferença do tour virtual pelo Japão com o Cinto Japão? O Cinto Japão, eu deixo vocês sentirem como é a atração. Já no tour virtual, eu faço um tour com vocês. Eu falo de como é que funciona, das dicas pra aproveitar melhor. O que significa cada coisa daquele destino que a gente vai passando, mostrando pra vocês. Então, ele é mais voltado pra mostrar pra vocês o significado das coisas nas atrações turísticas, tá? Tem o clube de desconto do Japão Kotsugi, tá? Então, tem desconto em produtos de parceiros, tem restaurante, tem várias, 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 várias coisas. Vai ter transmissão ao vivo exclusiva pra membro? Vai. Vai ter live só pra membro. E grupo VIP no Telegram. E nesse grupo VIP que eu vou mandar esses PDFs que eu preparo pras aulas também. Além, é claro, de ser um grupo de interação, ok? Então, esses são os três planos diferentes que a gente vai ter aqui. Que a gente vai ter não, que já tem aqui no clube do YouTube do Japão Kotsugi, ok? E olha só, tudo isso pra fazer parte do Clã Shimazo é apenas R$2,99 por mês. Do clã Nobunaga, R$7,99 por mês. E do clã Tokugawa, R$29,99 por mês. Então, gente, mamão com açúcar. Quem quiser participar, já tem um botão de seja membro no nosso YouTube, ou embaixo do vídeo mesmo, que vocês podem entrar e já usar os emojis e os selinhos personalizados, ok? Então, selinhos personalizados. A gente tem o selinho de Sam, de quem acabou de entrar. O selinho de Kohai, pra quem já tá no clube há um mês. O selinho de Senpai, pra quem já tá há dois meses. O selinho de Samá, pra quem tá há seis meses. O selo de Tonô, pra quem tá há 12 meses. E o selo de Sensei, pra quem tá há 24 meses. Ok! Vamos ver, vamos ver quem vai alcançar esses selos o mais rápido possível. E alguns emojis. Então, a gente já liberou esses quatro emojis. Emojis personalizados, que vocês vão poder usar nos comentários, nas lives e tudo mais. E conforme vocês forem entrando, a gente vai liberando mais emojis, ok? Então, muito importante. A live só fica disponível a partir de agora, aqui no YouTube, por sete dias. E depois, pra você ter acesso ilimitado, é só ser membro da Comunidade VIP Japão. Ou o membro clã. Ou membro do clã Nobunaga no YouTube. Nobunaga ou mais. Combinado? 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 Combinado?